As Aventuras de Pinóquio T-I-N-O, eu e mais um ó, lá vem Pinóquio T-I-N-O, eu e mais um ó, lá vem Pinóquio Ele quer ser alguém como você, mas só uma marionete Vou te contar o que ele quer ser, um menino de verdade T-I-N-O, eu e mais um ó, lá vem Pinóquio T-I-N-O, eu e mais um ó, lá vem Pinóquio A Terra do Prazer A tranquilidade da pequena cidade foi gentilmente interrompida pelo suar da cimeta Que indica o fim de mais um dia de aula Uma distribuição T-I-N-O, versão brasileira T-I-N-O Nada mal Pinóquio vai adorar esses biscoitinhos Já é tarde, espero que aquele menino não tenha se metido em conclusão Olá papai Graças a Deus você voltou Não sei se machucou, o que aconteceu? Caiu em algum buraco junto com seus colegas de escola no caminho para casa Tenho uma coisa certa para te animar Biscoito que acabei de fazer Ah Como está o gosto deles? Gostoso? Mas pai, eu fui mal Então, me conte tudo Você não é um mal menino, você é bom Mas é, eu briguei na escola Bom, eu acho que às vezes você tem que se defender Eles tentaram te fazer sentir mal porque você é diferente Vem aqui Pinóquio Papai Eu sei que sou duro com você Mas tudo vai acabar bem Eu só queria que eles parassem de me botar apelidos e de fazer piadas sobre mim Eu só queria ser amigo deles e brincar com um menino de verdade Eu estou gostado de ser diferente e de ser motivo de piada Por favor pai, deixa eu ficar em casa Eu vou ficar o tempo todo com você Sei que deve ser difícil, seu amado Anete Os jovens se sentem diferentes Eu não quero ser diferente e não vou mais à escola Eu quero ser um menino de verdade Não deve falar desse jeito Eu sei que está chateado Mas precisa ir à escola para aprender E uma das coisas que vai aprender é a fazer amigos Apesar das diferenças É importante que você lembre disso Apenas um de sua mente vai me fazer feliz, entendeu? Aham Não se preocupe, vou usar minha mente Ótimo, muito bom Sabia que eu ia fazer uma boa escolha Aqui está, coma Essas grandes decisões exigem muita energia Você vai me pagar por isso, Pinóquio Vai pegar a cabeça de pau Aula de matemática Quero o nome do aluno que fez isso Foi o Pinóquio, foi ele Você viu, não viu? Ajuda aí, concorda comigo Ah é, foi o Pinóquio É melhor que esteja falando a verdade Onde está o menino? Não estou vendo aqui Aqui está a bola, Franco Eu fui buscar Larga do meu pé, idiota Pinóquio É isso que significa vir assistir minha aula Desse jeito Eu estou espantado com o atletismo infantil Ratos não são permitidos em minha sala de aula Vai responder por isso ficando depois da aula de hoje Tchau Espero que tenha aprendido a lição Deve se concentrar nos estudos e espera ser alguém nesse mundo Está certo, isso é tudo Você pode ir Obrigada, tchau Feliz por finalmente deixar a escola Pinóquio tomou o caminho de casa Sem saber que suas lições do dia Ainda não haviam acabado Aposto que você se mata É, eu sou Mas como é que você sabe? Me carinha surpresa com o que eu sei Sei até que você é encalhado Ah, então deve conhecer meu pai Eu conheço tudo Eu sei que você levou a culpa por aquele rato É, e assim não vale Eu aposto que foi o Franco que te contou tudo isso É, claro que não Isso é uma coisa que eu descobri sozinha Mas estou do seu lado, Pinóquio O que o Franco fez foi maldade Esquece a escola Venha se divertir comigo Onde aquele menino te meteu? Já devia estar em casa Oh, esse relógio velho parou novamente Oh, oh, cadê eu estou ficando velho Esqueci de dar corda Nossa, esse que você gosta disso? Eu não faço Meu pai está me esperando Eu já estou dragada Meu nome Então eu acho em paz Não fica parado Mas eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Deixa pra lá Espera, olha Ei, por onde ela pode ter ido? Uhuuu, do Norte, eu tô aqui! Me pega! Ei, espera aí! Ah! 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 Meu Deus, tá bom! Vamos embora! Você me ajuda a levantar? Bom, então, onde é esse lugar que você falou que é tão divertido? Eu já tô pensado! Não é muito mais, Pinocchio, é só vir comigo! Tá bem! Ah! Não é divertido! Gente! Onde você está? Gente! Isso não é divertido! Eu quero ir pra casa! Não é divertido! Não é divertido! Não é divertido! Ah! Ah! Acho que é disso que ela falava! Ah! 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 Não abra essa porta se quiser ser um homem de verdade! Porque esta porta levará a tentação! Ah! Eu quero ser real, fada madrinha! Então acredite de coração, meu contigo! Mas eu ainda sou um boneco de madeira! Aosar sua magia pra me fazer real! Eu seria o menino mais feliz do mundo! Não sou eu que vou tornar um homem de que deve olhar dentro de sua coração e de sua mente! Pois é aí que vai encontrar a resposta! Você sempre promete que um dia eu vou ser de verdade! Eu não acredito em você e nem preciso da sua ajuda! Eu vou abrir essa porta agora e descobrir o que que tem atrás dela! Ah! Não, Pinocchio, não abra a porta! Ah! 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 Ah, aqui não tem nada pra sentir medo! É claro que não, Pinocchio! Esse é o melhor lugar do mundo pra se salvar, você vai ver! Na barra do prazer, você não tem que fazer nada com mentira! Sem professores, sem livros, tanto gostão! Parece que lá tem mesmo muita diversão! Sem professores? Que eu diria que eu nunca mais vou ter que estudar? Não, vem o primo! Ele vai nos levar até o outro próximo! Nossa! Desculpa aí, o seu nó tá cheio! Pega o próximo, mas ele já tá chegando aí, tá? Ih, olha só o cara, o moleque de madeira, que onde fala, olha só! Você destruiu a sua terra do prazer? Bom, talvez eu possa reger um bom espaço aqui! Ai rapaz, vai daí, vamos lá pra cima! Ó, gata! Ai, pô! E fica aí em cima até eu mudar de bola! Hehehe, entra aqui! Hehehe! Não te chacei, eu ia ficar viajando sozinha não, gata! É! Ai! Cabeça do pau! É melhor subir, se quiser ir pra terra do prazer! Bom, não era bem difícil esperar pra nós, mesmo assim eu vou! Ei, o que você está fazendo ir pra terra do prazer não vai resolver nada! Aham! Aham! Vamos embora! Aham! 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 Ei, volta aqui, volta aqui! Aham! 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 Eu já estou indo! 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 Papai! Pai, estou em casa! Como você estava, filho? Fiquei preocupado. Você meteu em confusão de novo, hein? Eu prometo que sempre serei um bom menino e sempre irei à escola. Isso é o que eu gosto de ouvir. Aprendi a lutar. Olha, garotinho. Aprendi a lutar. Aprendi a lutar.